Devido a greve dos professores, no ano passado, as escolas estaduais iniciaram as aulas em datas diferentes. Nesta segunda-feira, o ano leitivo começou oficialmente em todos os colégios. Os alunos chegaram animados para o primeiro dia de aula na Escola Paulino de Brito, na Avenida Almirante Barroso. Ser professor, professor muito bacana, ser alunos, bacana. Eu vou me esforçar, eu quero passar, quero passar para a sexta. Na Escola Rui Paranatinga Barata, no bairro de Valdecans, os alunos se divertiram com uma manhã alegre e cheia de brincadeiras. Em São Braz, os estudantes da Escola Augusto Meira ouviram algumas orientações durante a aula inaugural sobre o novo ano leitivo. Alunos e professores esperam que este ano a escola ganhe melhorias na estrutura e no ensino. Que este ano seja um bom ano, que a gente não tenha nenhuma greve, que a gente possa acabar no horário certo, que a gente não ultrapasse para o ano que vem as aulas. Que o governo nos escute, nas suas reivindicações, para que este ano não haja greve, que o leitivo transcorra normalmente. As escolas Rui Paranatinga Barata e Augusto Meira estão entre as dez que receberão ações do programa Mais Saber, do governo federal, como regime integral em que os alunos terão aulas de 7h30 da manhã, às 5h da tarde. O objetivo fundamental é melhorar a qualidade do ensino e através da permanência do aluno na escola. Outro incentivo para a educação que deve acontecer este ano, segundo o secretário, são reformas em pelo menos 150 escolas de todo o estado. A nossa perspectiva é utilizar este ano recursos do Tesouro Estadual da ordem de 100 milhões de reais para reformas históricas.